Será que é melhor tomar colágeno ou fazer procedimentos estéticos? Será que vale a pena mesmo tomar colágeno via oral, aquele pozinho que vocês veem que dilui na água e toma? Se você ainda não me conhece, eu sou Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista e se você gosta de cuidados com a pele, cabelos, unhas, universo feminino, já se inscreve aqui nesse canal que eu sempre trago diferentes vídeos de temas que vocês gostam para esclarecer dúvidas, mostrar procedimentos e falar tudo sobre skincare também. Será que vale a pena tomar colágeno? Será que ele substitui e até melhora a nossa pele comparando também com os procedimentos estéticos? Primeira coisa é o seguinte, vocês precisam saber que a nossa pele só é firme porque ela tem uma composição de coisas que auxiliam ela a manter essa estrutura. Uma delas é o colágeno. O colágeno é uma proteína que o nosso corpo vai produzindo e a partir dos 25 anos a gente começa a ter uma degradação desse colágeno formado. Além disso, a gente também tem outras coisas como elastina, ácido hialurônico e todos eles contribuem para a nossa pele estar sempre bonita, viçosa e com tudo no lugar. Assim como qualquer outra proteína que a gente ingerir via oral, ela vai parar lá no seu estômago, ela vai ser digerida, virar aminoácidos e aí eles vão ser utilizados para fazer qualquer síntese no seu corpo onde ele estiver precisando. Mas muitas empresas conseguiram desenvolver pedacinhos de colágeno, que a gente ama hoje, o nome é peptídeos de colágeno. E aí quando você engole eles, quando você deglute, eles vão passar por todo o seu sistema digestivo, mas na teoria eles não seriam capazes de serem digeridos em aminoácidos, que são aquelas pequeninas formas e não seriam reaproveitados para outras coisas. Eles seriam direcionados para a sua pele. Mas a ideia parece ótima, maravilhosa, mas será que realmente isso funciona? Será que realmente está comprovado cientificamente que você ingerir esses peptídeos de colágeno vai diretamente para a sua pele? Na verdade não, pessoal. O que a gente tem de estudo é que eles talvez auxiliem na hidratação da sua pele, um pouco talvez nessa qualidade, mas de jeito nenhum fariam com que haja mais colágeno para a sua pele, mais firmeza ou mais estímulo de colágeno. Então muita gente tem expectativa de tomar colágeno e ter um rejuvenescimento do rosto, de subir o rosto, sumir com as rugas, melhorar aquelas regiões craqueladas, sumir com a flacidez do pescoço. E isso infelizmente não vai acontecer. Então o que a gente sabe hoje é que quem tem fonte proteica em deficiência na dieta precisa investir em melhorar essa qualidade. E quem quiser tomar colágeno a mais pode fazer uso, porque em alguns casos pode haver uma resposta melhor dos tratamentos estéticos quando você está em uso dos colágenos orais. Então não é substituível estimular colágeno com procedimento por tomar colágeno. Infelizmente ainda hoje, em 2023, 2024, não é possível fazer isso. Mas qual colágeno você pode tomar caso você opte por fazer uso dele? Antes de falar isso, eu vou contar para você quais os procedimentos que eu mais gosto para estimular colágeno. São duas categorias. As tecnologias e os injetáveis. As tecnologias, o Liftera, o Fotona, eles são muito bons porque eles estimulam colágeno em mais camadas. E não apenas na pele. Eles conseguem chegar até a musculatura do seu rosto e pescoço. Já os injetáveis, também conhecidos com nome de Sculptra, Radiesse, entre outros. Aliás, se você quer conhecer sobre esses procedimentos, temos vídeos aqui só sobre eles também, que eu vou deixar na descrição. Eles são injetados na pele e eles deixam essa pele mais firme. Quando você pega aqui, você consegue ver que ela ficou mais durinha. Isso com os biestimuladores. E aí, quando você quer potencializar esse resultado, você pode fazer uso então dos colágenos orais. E quais? Hoje, existe como se fosse peptídeos de colágeno genéricos. E tem dois nomes específicos, que são duas patentes. E que eles têm mais benefício comprovado para a hidratação da sua pele. A primeira é o Verisol. O Verisol é um peptídeo de colágeno, uma patente. E que deve ser tomado na dose diária de 2,5 gramas. Portanto, quando você for comprar um colágeno, você tem que ver se na dosagem diária que você vai estar tomando, tem essa quantidade de 2,5. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos produtos que falam que tem Verisol, mas não tem essa quantidade mínima. Aí não adianta tomar um grama, um grama e meio. A gente tem que tomar dois gramas e meio. E a outra, que é a outra patente, chama Peptan. Ou Peptan. O Peptan, a dosagem diária é recomendada de 10 gramas. Então, ele é uma quantidade um pouco maior, mas ele é igualmente benéfico, igual ao Verisol. E o Peptan, a 10 gramas também é a mesma coisa. Você tem que comprar o produto. Se tiver escrito que tem Peptan, tem que estar escrito lá quanto que tem na dosagem diária para saber se estaria suficiente no seu caso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre tomar colágeno, que eu explico mais aprofundado também. E eu vou deixar aqui na descrição para depois vocês irem lá assistirem. Você toma colágeno todos os dias? Você gosta? Você vê a diferença? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e já vê seus colegas lá, qual que é a opinião deles também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida aqui para a gente. E ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E até a próxima! E ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos.